É o caixa, é o caixa As vezes, caminhamos sem direção E o bom de cair no chão é A lembrar que tudo a todo momento se transforma E ainda somos uma louca, metamorfose ambulante E emprestar o bique é pra me fumar Tô bolando um plano pra mudar de vida Um hábito novo que deixe de me matar E derramar aos poucos E emprestar a morte é enganar a vida Acordar do sono ou deixar levar Disse que é mole quem não vive em si Apontando os outros Nessas ruas de barro, copo cheio de lama Agora tu sente esse drama Vi ela, pinhala, bagana Boteco, dois soltos, uma cana Forasteiros, maloqueiros, quem me chama? Papo reto pros menino não desganda Simpatia, santa clara não alaga, clareou Companhia para as tias até nos dias de ouro Tô de pé aquele alô Quero paz longe de caô Vejo bem por onde eu vou A mano ligou muita calma A trombeta toca na alma Quebra lenha na fogueira, fogo na madeira, batuque na palma E emprestar o bico que quer pra mim fumar Tô bolando um plano pra mudar de vida Um habito novo que deixe de me matar E derramar aos poucos E emprestar a morte é enganar a vida Acordar do sono ou deixar levar Disse que é mole quem não vive em si Apontando os outros Deu fuga na blazer Na ciclovia de face E ver se segura a onda Cuidado com o murado Ela quebra, badou ele Daquela que trava a fita Viajar na lombra da balinha do amor Vendo uns negócios no estilo solo E tu faz high tech na rua de baixo Quero placo sim e renda sul do ócio Me sinto mais forte mano a cada passo Somos sonhos, somos planos, somos feitos Somamos em mano Eu atento o navegante das trevas Tenho que te leva as alas no fim do trecho A flor no frio do gueto E emprestar o bico que quer pra mim fumar Tô bolando um plano pra mudar de vida Um habito novo que deixe de me matar Derramar aos poucos E emprestar a morte é enganar a vida Acordar do sono ou deixar levar Disse que é mole quem não vive em si Apontando os outros Adiós 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 Adiós